Após o presidente Lula cobrar a presença de Tarcísio de Freitas no evento do PAC em São Paulo, o governador garantiu que vai fazer o possível para comparecer. O presidente e o governador pretendem discutir a liberação de recursos via PAC para projetos, obras importantes aqui no estado de São Paulo, como destaque para a construção da linha do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo e Campinas, passando também por outras regiões. Tarcísio de Freitas disse que vai fazer o possível para comparecer e é o que vamos observar então nas próximas semanas. A Beatriz Manfredini tem mais informações. Acompanhe a partir de agora. Tarcísio de Freitas afirmou que vai fazer o possível para comparecer a um evento com o presidente Lula. Em agenda nesta quarta-feira, o governador de São Paulo respondeu a uma fala do presidente que cobrou a presença do chefe do Executivo Paulista em encontros do governo federal para negociar recursos para o estado. Devo estar presente sim, eventos do PAC são importantes. Nós temos o ingresso de três obras no PAC, nós solicitamos o ingresso nessas obras. As três solicitações que o governo do estado de São Paulo fez foram atendidas. E havendo um evento de programa de aceleração de crescimento aqui em São Paulo, a gente vai fazer todo o esforço para estar presente sim, para participar. É importante, são obras que a gente vai fazer em conjunto. E no final, o destinatário final da política pública é o cidadão. No início do mês, Tarcísio não compareceu ao lançamento do novo PAC no Rio de Janeiro. Lula disse que pretende fazer um evento em São Paulo, mesmo sem a presença de Tarcísio. Eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, sabe, para discutir os investimentos do estado de São Paulo. Vamos tentar fazer um ato, vamos tentar com a participação do governo do estado. Se quiser participar, se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito. Mas como nós somos civilizados, nós vamos fazer e vamos convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assumir é com ele também. Se nós vamos emprestar dinheiro de São Paulo, do governo federal, do BNDES para fazer a ferrovia Campina-São Paulo, nós queremos que o governador esteja presente, afinal de contas, é o estado de São Paulo que vai fazer. Tarcísio também falou sobre o início dos estudos da privatização do metrô. Segundo ele, o leilão de todas as linhas pode acontecer em 2025. Ela está começando agora, vamos ver, vamos analisar a empresa, vamos ver qual é o melhor modelo para que a gente possa aumentar investimento, reduzir custos, melhorar a situação financeira, se é concessão, se é privatização, o que vai ser, qual é o formato do metrô dali para frente. Então, nós vamos estudar isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. A ideia é que esse estudo aconteça ao longo do ano que vem e qualquer coisa em termos de leilão deve ocorrer em 2025. Nesta semana, a gestão estadual deu pontapé inicial na concessão do metrô, contratando a IFC, braço do Banco Mundial, para realizar a estruturação da venda. Tarcísio de Freitas também falou sobre a possível sanção a projetos que foram aprovados pela Alesp. Sobre o PL que obriga bares e restaurantes a oferecer água potável de graça, Tarcísio sinalizou que simpatiza com a ideia e deve aprová-la. Já sobre o projeto que proíbe a venda de animais em pet shops e sites, o governador de São Paulo destaca que vai estudar a questão, já que tem recebido recomendações contrárias e favoráveis à sanção. Segundo ele, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, recomendou o veto integral da medida.